super conhecida, quando se ele deixar eu continuo Oi gente, quase não consegui eu fazer um vídeo para o nosso canal hoje mas consegui, esse rapaz aqui, o Matuto Brum não queria deixar, nosso amigo Matutinho, então eu trouxe ele para o vídeo é o seguinte, tem um assunto bem em alta que está todo mundo comentando que são sobre as mulheres que não quiseram seus filhos quando engravidaram, no assunto da Clara Castanha mas não só foi ela que quando engravidou não quis o filho e eu não estou aqui para julgar, cada um sabe de sua vida e sabe o que é melhor para você e também para a criança então, vamos se ligar no vídeo 15 famosas do Brasil que quando engravidaram não quiseram seus filhos é muita história para a gente contar então, roda a vinheta gente, claro que a gente vai falar sobre a Clara Castanha aqui no vídeo mas vamos começar essa história por Aracy Banabanian uma das atrizes mais queridas do Brasil ela que fez Sai de Baixo, Rainha das Cata muita novela boa e inesquecível bom, ela engravidou muito jovem a primeira vez e ela disse que não queria aquela criança depois, Aracy engravidou mais uma vez, essa vez adulta mas pensou que a pessoa que tinha engravidado ela não seria um bom pai e talvez ela não fosse uma boa mãe hoje, Aracy tem mais de 80 anos e não tem filho também não comenta sobre o assunto outra famosa que também fez aborto foi a Astrid Fontenelle e a gente conseguiu um depoimento dela confira pois é, Astrid Fontenelle conseguiu fazer numa clínica boa, chique, em São Paulo, luxuosa e as pessoas que não conseguem as pessoas que não têm dinheiro e acabam morrendo porque tentam fazer um aborto clandestinamente o que é que você acha? parece que ninguém faz sempre quem faz é a filha pobre da empregada nunca é você então eu achei que estava na hora da gente dar cara para esse número que é muito alto e não é um número certo como é clandestino você não faz agora eu tive a oportunidade de pagar para uma clínica incrível na verdade com ajuda até de ginecologista então que deu um tênis mas e as que morrem por amor de Deus é uma questão de saúde pública quem entrou para essa lista em 2008 foi a atriz Maiteproença hoje namorando a cantora Adriana Calcanhoto em 2008 ela revelou numa autobiografia que fez um aborto aos 16 anos ela se sentia naquela época incapaz de ser mãe para quem não sabe Maitepro perdeu a mãe aos 12 anos de idade hoje ela não fala se é contra ou é a favor do aborto também não diz se está arrependida ou não de ter feito aquele aborto aos 16 anos em 1997 a famosa revista velha trouxe em sua capa famosas brasileiras que já fizeram aborto entre elas Marília Gabriela atriz e apresentadora na época ela revelou que o Brasil precisava falar de aborto em outra entrevista a revista Trip ela que é mãe do Teodoro e do Cristiano Cochrane revelou quem tem dinheiro no Brasil faz aborto por enquanto as mulheres que não tem estão morrendo você concorda ou discorda com o da Marília Gabriela e uma mulher pode ou não escolher não ser mãe pois é Sônia Braga A Eterna Gabriela fez várias novelas e filmes no Brasil e no mundo ela disse a revista Ele que fez um primeiro aborto aos 17 anos depois fez vários outros e só não morreu no primeiro aborto porque foi acompanhada por um médico já que ela já era conhecida até hoje o tempo passou e Sônia Braga não quer ser mãe e aí pode ou não pode uma mulher não querer ser mãe linda como ela é quem pensa como a atriz Sônia Braga é a atriz Vera Zimeman ela confessou a revista TPM e fez um aborto aos 26 anos de idade e até hoje ela diz que não quer ter filhos ela pensa sobre educação qualidade de vida o que ela pode oferecer a criança e ela diz que esse assunto deveria realmente ser debatido por toda a sociedade pra ela muita gente coloca filhos no mundo sem ter condições de criar e você o que acha? quem também realizou um aborto foi a eterna nanada em top mod a atriz Zezé Polessa ela revelou ao site quem que quando ainda era estudante de medicina não era atriz ela ficou grávida e ao mesmo tempo contraiu rubéola que naquela época existia uma grande chance do feto nascer cego e aí procurou a direção do hospital da universidade e ela foi aconselhada a fazer o aborto hoje Zezé Polessa é mãe do João fruto do relacionamento dela com o ator Daniel Dandas chegamos então a uma eterna polêmica você sabia que nossa eterna Desi Gonçalves fez 18 abortos? isso mesmo ela mesma vai contar pra você confere aí olha só Desi você confessa que fez alguns abortos o que você pensa? você acha que o aborto deveria ter uma legislação no Brasil mais adequada? eu não sei meu filho cada um manda na sua xereca para quem vai mandar eu vou pedir licença? não presta licença a ninguém eu arranjava uma parte aquela que me fazia mais fácil porque eu peguei um filho eu não fui fazer filho eu fui trepar eu fiz um filho agora tem que tirar essa merda porque eu não posso ter eu não posso comigo como é que eu vou ter uma coleção de nove filhos? o governo não tem nada a ver com isso muita gente nem padre nem ninguém acho que padre devia ficar rezando lá enganando os outros e o governo cuidar mais das suas obrigações porque está se metendo na vida particular quem fez esse procedimento porém hoje pensa completamente diferente ou tem dúvida é o Bahamai ela fez um aborto aos 22 anos segundo ela naquela época ela estava muito indecisa sobre sua carreira sobre sua vida e preferiu abortar o tempo passou e ela mudou de opinião hoje ela participa de várias campanhas sendo contra o aborto ela é mãe de um filho ao lado do Maurício Matar e adotou três marias e hoje está super feliz com sua família e aí alguém pode mudar de opinião? extremamente delicada falar sobre isso porque dá a impressão que a gente vai dizer legalizaria vai sair todo mundo abortando vamos abortar o aborto é um fato eu sei é isso mas é que acontece o seguinte o que as pessoas têm que pôr na cabeça é que não é pelo fato de legalizar uma coisa que você vai ser obrigado a fazer você vai abortar se você eu sei lá é uma coisa muito pessoal antes de nos deixar mudou de opinião ela fez um aborto ainda quando era jovem e antes de falecer a opinião dela era um tanto quanto diferente confira aí você já fez algum aborto? eu fiz fiz justamente porque eu achei que era uma coisa muito delicada esse filho ter irmã do mesmo pai com uma outra mulher outra irmã com outra mulher outra irmã com outra mulher essa criança ia ficar com uma cabeça tão louca tão louca que ela ia ficar sem saber que mundo que eu estive naquela época então eu acho que é uma coisa muito pessoal eu não aconselho as pessoas a fazerem não aconselho eu acho que é uma coisa que cada um tem que saber o que deve fazer é uma coisa de conscientização quem também fez um aborto foi um dos maiores símbolos sexuais do Brasil nos anos 1980 a atriz e modelo Luisa Brunet foram dois um aos 17 anos ela viu toda a carreira pela frente e ficou grave achou que seria o fim de sua carreira e preferiu abortar o segundo logo após o nascimento do seu filho Antônio quando Antônio estava com oito meses ela engravidou novamente só que na gravidez do Antônio ela correu risco de vida e preferiu abortar quem também não fez um mas vários abortos foi a atriz a eterna dieta Beth Faria ela confessou ao site UOL que foi a melhor coisa que ela fez na vida naquele momento que ela nem queria nem poderia ter aqueles filhos depois Beth mudou de opinião e acabou sendo o pai de Alexandra e do João Daniel fruto do relacionamento dela com o diretor e ator Daniel Filho hoje ela diz que o aborto deveria ser legal e que somente deputadas mulheres e senadoras é quem deveriam opinar sobre esse assunto e você concorda? já a ex-apresentadora e atriz global Cissa Guimarães revelou que fez um aborto sim por necessidade existia má formação do feto ela revelou isso em entrevista à revista Veja também ao site do Globo ela diz que deveria ser legalizado sim o aborto para que todas as mulheres pudessem optar melhor por aquilo que elas querem já a três de segunda chamada Débora Bloch revelou que quando tinha 20 anos de idade já de classe média alta no Rio de Janeiro ela foi indicada pelo próprio ginecologista a fazer o aborto foi numa clínica pagou e conseguiu fazer mas segundo ela muitas mulheres pobres não conseguem não têm o mesmo resultado confira ela mesmo falando sobre o assunto decidiu sobre o próprio corpo então hipocrisia o aborto não ser legalizado em função disso muitas mulheres morrem fazendo abortos ilegais não quer dizer com isso que sejamos a favor do aborto ninguém quer fazer um aborto quem faz um aborto é porque não tem outra opção então é hipócrita a gente fingir que o aborto não é feito porque ele não é legalizado ele é feito as mulheres morrem eles são feitos sem nenhuma segurança para as mulheres é uma questão de saúde pública e claro e claro que a gente ia falar sobre a Clara Castanho esse assunto que muita gente tem comentado ela queria privacidade ela sofreu uma violência e não queria o filho porque não era fruto de um amor era escolha dela diferente dessas mulheres que a gente citou no vídeo que fizeram aborto elas escolheram falar sobre o assunto a Clara Castanho queria ficar calada queria o silêncio e aí infelizmente as pessoas resolveram tirá-la desse armário tirar essa conversa expor toda essa história e a gente fica triste super conhecida quando se ele deixar eu continuo e aí gostou do vídeo hoje a gente teve que ficar com a companhia do matutinho e você a prova que eu o ponha outras vezes no vídeo vai ser o jeito porque senão vai ficar complicado complicado demais fazer vídeo aqui com o nosso plato social porque ele não vai deixar mas não esquece curte comenta compartilha plato social beijão tchau tchau